Nós, como é de costume, a gente começa com as atualizações do Covid-19 por toda a região aí, inclusive trazendo a partir de hoje também o município de Gaúcha do Norte, viu gente? Gaúcha do Norte aparece na tela do Giro de Notícias com o seu primeiro caso confirmado em Gaúcha do Norte, um homem aí de 49 anos testou positivo no município de Gaúcha do Norte ontem. E aí as informações vêm também na tela do Giro de Notícias no nosso balanço a partir de hoje, o nosso município vizinho. Em Campo Verde foram notificados 706 pessoas, aguardando resultados são 44 pessoas, descartados 445, 99 são os casos positivos em Campo Verde, tendo em isolamento domiciliar 26 pessoas, recuperadas 72 e uma pessoa se encontra internada lá em Campo Verde. No boletim epidemiológico de Paranatinga, você que está chegando aí na nossa edição desta terça-feira, foram notificadas 212 pessoas notificadas, 168 são negativados, deram positivos 21 pessoas, sendo teste rápido 15 pessoas, e no SWAB, 6 pessoas, um total de 21, inclusive aguardando a contraprova também do estado de Mato Grosso. São monitorados 98 pessoas monitoradas, aguardando resultados de 20, subiu para 23 pessoas aguardando resultado no município de Paranatinga. No município vizinho de Primavera do Leste, 17 estão aguardando resultado, são 202 casos positivos, tendo 10 aí de outros estados, recuperados 76 pessoas recuperadas, em isolamento domiciliar 115, na enfermaria 4 pessoas, e de ontem para hoje, de 3 pessoas na UTI, subiu aí para 6 pessoas na UTI, tendo um óbito no município de Primavera do Leste. A você que chega com a gente, comenta, compartilha, interage... Muito bom.